Vamos lá então Tem um volume grande aqui, que é uma forma simples Eu vou estudar para cá Vou trazer isso aqui para frente Essa linha aqui, eu estou tentando manter ela mais ou menos no meio Tá, isso vai ser mais uma referência que eu vou ter para visualizar bem esse modelo Vamos fazer uma coisa, eu vou diminuir a transparência Desculpa, eu diminui a opacidade Eu não lembro onde que é É aqui Quando eu clico nesse iconezinho Que tem uma imagenzinha aqui Objects, Data, Properties Eu posso ligar esse opest aqui e diminuir Eu vou botar 0.5 só Então ele vai ficar 50% transparente Eu posso ver meu cavalinho melhor aqui Ainda está meio Enfim É só para a gente visualizar mais ou menos como é que ele está Vou terminar essa base aqui É só estudar E consertar os pontinhos um por um Ai, mas é muito chato Ai, mas demora Ai, 3D é muito difícil Tudo que vale a pena na vida é difícil Ok, sinto muito Na vida é assim A não ser que você seja rico, né Ai você paga os outros para fazer Para você Ai é fácil Se você tem que trabalhar igual todo mundo Ai é difícil mesmo Fazer churrasco é difícil Fazer pizza é difícil Tudo é difícil Tudo não, né As coisas que valem a pena É Mas é assim que faz, cara Qual que é a onda de você ficar mexendo os pontinhos um por um Se você for devagar De pontinho em pontinho Cada etapa que você for modelando No longo prazo é muito mais rápido Porque você vai errar menos Tá Olha só isso aqui Esse pedação do cavalo aqui Metade do tamanho dele É só isso aqui É um modelo relativamente simples Eu vou acrescentar mais detalhes depois Mas a forma básica está aqui Quer ver por exemplo Ah, eu quero Eu quero Fazer essa curvinha aqui Você já tem O começo O final da curva Agora você pode dar um Ctrl R aqui Ok E aí você Aumenta aqui um pouquinho Quanto mais Ctrl R você der aqui Mais detalhes Você vai poder adicionar E aí você decide o quanto Que você precisa realmente Tá Pode pôr mais um aqui em cima Por exemplo Toda a mão do card vai querer Ficar fazendo oito mil corvias Aqui que eu sei Pode pôr mais um aqui Tá Aí fica A critério de vocês E aí Eu acho que Antes de começar a cortar O meio dele Porque se você olhar Aqui na visão Frontal Só tem A parede de fora E a parede de dentro Talvez eu vou querer criar Um ringue Aqui ó Depois Né Agora eu vou Encarar o desafio Que eu tava enrolando Pra encarar ele Porque eu acho que A parte mais chata Desse modelo Mas eu tenho que fazer isso Que é Essa parte do olho Vai dar um trampo Como é que eu vou fazer isso Primeira coisa Eu vou deletar Essas faces de dentro Aqui Porque agora o bicho Vai pegar Tá Vou deixar um Tudo louco mesmo Eu tenho que visualizar Como é que eu vou fazer Isso aqui ó Essa linha aqui Vou tirar isso da frente Isso aqui vai dar um trampo O que é isso aqui né Vamos olhar na visão frontal Que eu acho que vai ser Mais fácil de entender Essa forma aqui Que vai dar um trabalhinho Uma coisa que pode me ajudar É essa orelha aqui Vou chegar um pouco pra cá Pra visualizar melhor Mas ela vai ser o contrário Depois Eu tô evitando Tirar um triângulo É uma mania minha Se você conversar com gente Que trabalha com videogame Coisas do tipo Eles vão confirmar Que não é frescura Então eu tô estudando Essa linha da orelha Seguindo a forma da cabeça Aqui A linha de fora né Até Aqui Vou ajeitar aqui Eu vou tentar criar Um quadrado aqui Como é que eu faço isso Eu vou selecionar Os quatro pontinhos E apertar F De face Ele criou uma face pra mim Mais ou menos O que eu quero Se eu conseguisse por aqui Dava pra fechar aqui O problema é Essa visão de frente Algo me diz Tá na hora de cortar O cavalo na frente Aqui ó Vou fazer esse Ctrl R aqui Porque ele vai me dar Mais detalhe Pra eu poder Ajeitar esse olho aí Então eu vou dar esse Esse Ctrl R Tá Eu vou poder fazer coisas Tipo isso aqui ó Vou começar a seguir Essa forma Essa linha vermelha Da visão frontal Vai ser minha base De referência Tá É isso Tem que consertar Essa orelha também Essa parte aqui Como é que eu vou fazer Eu vou querer ela pra dentro Ou pra fora Tem que testar Ok Bom Daqui pra frente É brigar com o Blender E ficar empurrando E puxando Pontinho pra lá e pra cá É É É É É